O interesse nos produtos e oportunidades de negócios oferecidos pelo Brasil trouxe uma grande comitiva, com dezenas de técnicos, empresários e investidores japoneses ao terceiro Diálogo Brasil-Japão sobre Agricultura e Alimentos, realizado em São Paulo. O país asiático é um dos nossos mais importantes parceiros. No primeiro semestre deste ano, o comércio entre os dois países foi positivo para o Brasil em quase 600 milhões de dólares. Nós importamos do Japão 1 bilhão 730 milhões de dólares em produtos, principalmente autopeças. E exportamos o equivalente a 2 bilhões e 300 milhões de dólares com forte participação de produtos do agronegócio, como café, milho e frango. Um desempenho que, segundo o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, o Brasil quer melhorar, com a venda principalmente de carnes bovina e suína, além de frutas como melão. O que interessa ao Brasil é a ampliação dos nossos negócios. Eu acho que esse é um ambiente que é favorável a isso, porque além da retirada de pendências que tem entre os dois países, da legislação de sanidade animal, vegetal, que sempre tem que estar ajustando a liberação desses mercados e, portanto, aí os empresários brasileiros e japoneses precisam fazer negócio. À frente da comitiva japonesa, o vice-ministro da Agricultura, Silvicultura e Pesca do país, Kenichi Osoda, confirmou o interesse do Japão em ampliar a compra de alimentos do Brasil, principalmente das carnes. Negócios que poderão ser concretizados num futuro próximo, com o avanço do controle sanitário que o Brasil vem realizando nos rebanhos, nas lavouras e nos pomares. O secretário adjunto do PPI, Programa de Parcerias de Investimentos do governo federal, Marco Aurélio de Barcelos Silva, apresentou aos investidores o plano de concessões de ferrovias, como a Norte Sul, um investimento bilionário que deve ajudar a escoar a produção de regiões como a do Mato Piba, entre Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, considerada a mais nova fronteira agrícola brasileira. Hoje nós sabemos que o Porto de Santos tem já alguma saturação, mas há uma alternativa buscada junto ao norte do país, nos portos que compõem o que a gente chama de Arco Norte. Então a ferrogrão e a ferrovia Norte Sul talvez seriam as joias da coroa em relação a essa região e seriam também os grandes atratores de atenção dos investidores japoneses. Para Shinji Tsushuya, presidente de uma multinacional japonesa, os novos projetos apresentados pelo governo brasileiro estão sendo avaliados. Sempre nós estamos avaliando todas as oportunidades que existem aqui no Brasil e queremos crescer juntos. Obrigado.